Música Meu nome é Isabela Carpaneda, sou autora da coleção A Conquista Língua Portuguesa. A obra apresenta proposta pedagógica que segue uma sequência coerente em todos os volumes, uma vez que os organiza conforme o público-alvo. A coleção segue a proposta presente na BNCC e na PNA, estando estruturada nos seis componentes essenciais para a alfabetização. Consciência fonológica, instrução fonêmica sistemática, fluência em leitura oral, desenvolvimento do vocabulário, compreensão de textos e produção escrita. Um dos pontos fortes da coleção é o suporte que ela oferece para as diversas avaliações que precisam ocorrer durante o ano. Todos os volumes iniciam com uma retomada de conteúdos do ano anterior, seguida de uma avaliação diagnóstica, com a intenção de constatar se os alunos apresentam ou não o domínio dos pré-requisitos necessários para as novas aprendizagens. Ao longo de todas as unidades, você, professor, vai contar também com as avaliações formativas. Essas avaliações possibilitam que reveja suas ações e defina novas estratégias sempre que necessário. Ao término de cada volume, aparece a sessão O que aprendi este ano. Trata-se de outra avaliação, desta vez a avaliação final, com o objetivo de verificar os resultados obtidos no processo. Outro ponto de destaque da coleção é o manual do professor, pois ele traz orientações completas e claras para a execução de cada atividade proposta no livro do aluno e sugestões de outras atividades que apoiem o seu dia a dia em sala de aula.